Hello, hello galera! O meu nome é Isabela E vocês estão assistindo ao meu canal E no vídeo de hoje eu estou aqui com a minha mãe Oi galera! Pra fazer o vídeo Eu E a gente esqueceu da plaquinha Pera aí Calma aí, a gente já volta Calma aí, gente Agora com a plaquinha É, galera, agora estamos com a plaquinha E o vídeo é? Eu já, eu nunca Mas galera, aqui Isso aqui não é um vídeo novo, não Já é bem antiguinho Só que a gente resolveu fazer Mas é legal, né? É legal, a gente resolveu fazer Então Então Bora lá! Vamos começar? Par Não precisa, parou limpa É só tirar Sem graça Sem graça É, gente Pra que parou limpa? Ninguém vai começar primeiro ou não? Vamos lá A gente pode ir junto Quem nunca bebeu água Eu ouviu alguma coisa engraçada e cuspiu tudo Um, dois, três e... Eu já Eu nunca Você nunca? Nunca Nunca cuspiu? Nunca Com alguma coisa na boca? Nossa, eu já várias vezes Já saiu até pelo nariz Ah, já saiu... Ah, já saiu... Saiu arroz pelo nariz Ai, que nojo Arroz Produção lembra quando saiu arroz no meu nariz? Produção lembra? Produção ficou com nojo Eu me engasguei, me engasguei, fiquei tossindo, 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 tossindo O negócio não saiu, não conseguia parar de tossir Quando, de repente... É um desespero Eu já... Eu já... Já me engasguei com alface Que nojo Gente, saiu, sabe o que? Suco de maracujá pelo meu nariz Ai, é horrível, horrível engasgar, assim Mas ela não é engasgar, gente Eu não cuspi A pergunta não foi nem engasgar, né? A pergunta foi cuspir, né? É, eu não cuspi Pela boca E eu? Nunca Eu já Cadê? Eu já Várias vezes Então vamos pra próxima? Próxima Sorteio Vamos lá Gente, vou botando os clientes e já foi pra cá, ó Quem nunca pisou no cocô de cachorro enquanto andava na rua? Quem nunca, gente? Quem nunca? Quem nunca? Um, dois, três e... Eu já Muitas vezes Várias vezes Aliás, eu sou a rainha do cocô Começou, vamos lá Vamos agora, vamos prosseguir Ué, mas tudo tem uma história, gente Gente, minha mãe sempre tem uma história pra contar Eu tenho uma história pra tudo Tudo, qualquer lugar que eu tiver que alguém falar alguma coisa Ih, mas já aconteceu comigo, não sei o que Cocô Já pisei no cocô Claro, já pisei no cocô Já pisei no cocô Entrei no carro Sujei o carro todo Pisei no pedal do cocô No pedal do carro Ficou sujo de cocô O carro ficou fedendo a cocô E tudo tem cocô E eu já pisei no cocô Várias vezes A produção tá olhando Tô olhando pra cara da... Da pessoa, né? É muito cocô Da teatral Não, como sempre tem uma história Agora a próxima que tirar Que também eu vou ter uma história pra contar É, quer apostar? Senta que lá vem a história E apostar quanto, gente? Vamos lá Quem nunca já deu uma risada muito estranha Que parecia uma hiena? Vamos lá Um, dois, três e... Eu já Então foi o contrário Eu já Eu já, galera Muitas vezes eu... Parece uma hiena Gente, toda vez... Acho que a minha risada normal já parece uma hiena Dá risada aí Agora sim Sem graça não dá Ela vai ser com graça Sabia que era assim não Só que não é fina É, eu já Eu já Sempre A Isabela parece uma hiena rindo Nossa, que a gente é capivara Ah, é? Capivara? Tem isso? Não, é assim que é capivara Eu não consigo fazer Faz biquinho Não, mas pra tirar foto Pra tirar foto Gente, ela não consegue Eu não consigo Mas eu também fico feia Não fica nada Faz Não consigo Eu não consigo Não, olha o biquinho Olha o biquinho Eu tenho, gente Mas é tão bonitinho o biquinho Que ela faz, ó Eu não consigo fazer igual Não consigo Eu tô rindo Você já conversou com alguém Você já conversou com alguém que depois da conversa você viu que seu dente estava sujo? Ai, gente Um, dois, três e... Eu já Eu nunca Eu já Conta a história aí Como assim? Você tem história pra tudo ou é? Não tem história pra tudo? Não, assim, não é... Não tem uma história Mas assim, já aconteceu de eu estar conversando com a pessoa e depois eu ver, né? Quando eu fui olhar no espelho Tudo aconteceu com a pessoa Eu ver que estava com sujeira no dente Agora, eu te pergunto Por que que a pessoa que estava conversando com você não falou que você estava com sujeira no dente? Não falou, gente Tá com sujeira no dente Concentrada na sujeira do seu dente Ela não olha nos seus olhos Ela olha pra sujeira do seu dente A sujeirinha Vou tirar a outra Vai lá Quem nunca segurou a mão de outra pessoa pensando ser a mãe? Ah, gente Vamos lá Um, dois, três e... Eu nunca Eu nunca Mas eu morro E não falo Quem já fez isso Mas dessa vez eu não vou contar a história Não foi comigo? Gente, então Então Bota a tela assim Eu estava no Beto Carreiro E aí minha mãe Sumiu Foi pra não ser aonde da vida Virou fumaça Aí eu fui lá procurar ela Aí tinha uma pessoa igualzinha Parecia gêmeas Será que tem gêmeas andando por aí, gente? O que é? Aí foi lá gêmeas Mesmo a mesma roupa Mesmo chapéu Mesmo a luva Mesmo a touca Mesmo o cabelo É Aí tá Aí eu fui lá Mãe Aí eu olhei pra cara da moça Meu Deus, não é minha mãe não Aí eu saí correndo Que nem uma desesperada Encontrei minha mãe Ela começou a rir da minha cara Tinha que rir Que mãe é essa? Não, que filha é essa Que confunde a mãe? Como é que é isso? Tem tanta mãe Ou eu pareço muito com muita gente Ou a pessoa não me conhece E aí? Um minuto de silêncio Pra capivara Vamos ver a próxima Gente, peguei dois Já aconteceu de uma pessoa chegar e perguntar Lembra de mim? E você diz sim pra não ficar chato? Um, dois, três E... Eu já Muitas vezes Aqui não tinha que ser eu já Tinha que ser eu sempre Gente, eu já Muitas 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 vezes E eu Muitas 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 vezes Vai contar a história? Vou Então conta Gente, olha só Eu já falei, né? Minha avó tem um salão E tem muitas clientes antigas lá Que vão lá sempre cortar o cabelo E me conhecem desde pequenininha Mas a Bela foi criada lá dentro do salão É, gente Porque minha mãe trabalhava Cresceu lá E eu tinha que ficar lá com a minha avó Meu pai e minha mãe trabalhavam E eu tinha que ficar lá com a minha avó Pequenininha Beijo lá Beijo bebezinho É Aí Muita gente pergunta hoje Você lembra de mim? Lembra de mim? A Itabela Com a cara de capivara Lembro Isso Lembro Qual é o seu nome? Eu lembro tanto de você Mas qual é o seu nome? Ai, eu não vou contar a história Eu conto história Eu tenho história pra tudo Já aconteceu comigo várias vezes Como assim, gente? A pessoa virou na batatinha Vamos lá Quem nunca comeu miojo No final Bebeu o caldo com a boca no prato? Um, dois, três e... Já Eu nunca comi miojo? Eu já Não sei nem o gosto disso A Itabela nunca comeu miojo Só porque eu nunca tenho miojo pra ela Porque comi hoje não é comida Eu sou chata com comida, entendeu? Então eu acho que tem que comer direitinho, né? O arroz, o feijão, o legume, a carne Miojo não é comida Nem naquele dia corrido assim Ai, meu Deus Hoje já tá corrido Fazer isso, fazer aquilo miojo Não, não rola Ela nem sabe qual é o gosto de miojo Mas seria eu já Eu já Várias vezes Será que se eu aprovasse e ia gostar? Não sei O problema é experimentar e gostar, né? Mas eu também não compro, então Mas tá Vamos lá, galera Vê que é o contrário Quem nunca esqueceu a toalha e teve que chamar a mãe Isso aqui é comigo, né? É a cara, né, Isabela, isso? Não gostei Mas eu já Já chamei muito a minha mãe Só que hoje Eu não chamo mais a minha mãe Isabela! Eu chamo Isabela Pela a toalha e parei Isabela, minha toalha Eu esqueci a toalha E a Isabela quando esquece a toalha? Ô, mãe Pela a toalha aqui, por favor Eu fico pulando até se secar É Ou então ela fala Se seca com o tapete Ah, você tem duas opções Ou você pula até se secar Ou você se seca com o tapete Gente, só eu tô sentindo Eu tô frio mesmo que é Tá frio Gente, minha mão tá aqui congelando Olha só Hoje tá frio Outro minuto de silêncio Deixa eu pegar Você já estava falando na aula E todo mundo se calou E só você ficou cal... Não, peraí Você estava falando na aula E todo mundo se calou E só você ficou falando Eu Nunca Tá assim Mó barulho Mó barulho Todo mundo falando, né Todo mundo falando junto Aí de repente Mó silêncio Só você continua falando Só a sua voz ecoa Assim, ó Nunca A gente sempre parou de falar Junto lá na sala A gente já falava Para de falar A gente parava Na hora, assim Ah, eu já Não lembro se na sala Mas já aconteceu Só a minha voz ficar ecoando A classe lá Mostrou Falando para lá e para cá Para lá e para cá Aí a tia fala Para de falar Eles devem falar pouquinho, né A gente fala Nossa A gente fala assim, ó Tão pouco Mas Tão pouco Ai, peraí Ai Muito pouco Eu imagino Vai Ui Tchau Você vai perder os paperezinhos Na sua cabeça Vai misturar com os que já foram Perfeito Isso aqui é É genial Vamos ver Quem nunca tocou a campanha de uma caça Saiu correndo Ah, gente Infância, né Eu já Muitas vezes Você já? O que é isso? O papel Você já? Eita Peraí Eu já É uma pena, Isabela Nunca ter feito isso, né, gente Porque Acho que ela não teve Ah, já fez sim Olha, gente Fiz assim Com a vizinha, gente Com a vizinha Não posso falar Né? Olha lá a produção lá, ó Não posso falar Então, ó Eu já fiz muito isso, gente Muito, muito Tocar a campainha e sair correndo Era a diversão certa na noite Hoje em dia as crianças nem brincam na rua, né É perigoso Hoje em dia É tão lamentável Mas eu já mudo A nossa infância é celular Televisão Mais ou menos celular, né, Isabela? É, gente Dia de semana Não pode celular Hoje a gente tá gravando numa Hoje é? Segunda-feira Mas eu peguei meu celular hoje Assim, por um acaso Meu celular tava lá carregando Eu fiquei com ele o dia todo hoje Mas aqui a regrinha é Celular de dia de semana não pode Seu dia de semana tem que estudar Cumprir as tarefas Quê? Quê? Hã? 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 O que você falou? Fata Eu posso até deixar, sabe por quê? As provas já acabaram É a última semana de aula Mas aí também depende muito do comportamento Que comportamento, pessoa? Próxima Tô quietinha Nossa Vai ser canonizada Vai Vai Vamos pra próxima Não, ao contrário Meu Deus Quem nunca fingiu estar doente Para não ir à escola? Ah, eu não Eu nunca Eu nunca Eu nunca fiz isso Mas assim, eu já tentei Já tentou? Já Gente, eu escondia Blush Para ficar vermelhinha Batom Aquele batom Nude Palha Palha Você acha que não vai ver Que tá com batom Aí E eu deixava água Assim Spray de água Para fingir que eu estava suando E fingir que eu estava com férias Mãe Só que Você não fez isso? Não Foi comigo? Não, eu nunca consegui fazer Foi com essa mãe aqui? Não, eu nunca consegui fazer Eu deixava demais para o travesseiro Só que os adultos sempre acordavam primeiro que eu Ah, tá Aí não dava tempo de você fazer É Ah, tá Entendi Ia faltar Prejuízo dela Faltar aula Porque a escola dela é muito difícil É, muito puxadinha É muita matéria Muita matéria no dia só Aí um dia que ela falta Ela fica três dias para botar as matérias Verdade, gente Sem brincadeira Três dias para botar Prejuízo para ela Mas eu nunca Eu nunca não Eu já tentei Eu nunca consegui mais Oi Quem já trocou Já, já Quem já se trocou no carro Ah, eu já Eu também Eu já Muitas vezes Eu já Às vezes a gente vai na praia assim Aí você pensa que vai tomar um solzinho Chega lá, tá frio Você vai e coloca a roupa de volta Ou então você até pega um Entra na água, pega um solzinho Mas aí fica frio Você vai É Já falei, né Que bota a roupa de volta Ou então você fica com calor E bota o biquíni Vocês entenderam, né É mais ou menos isso Mas eu já me troquei no carro Quê? Hã? 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 Ei? Ei? Você já se trocou no carro? Muitas vezes Quando a gente sai da escola cedo Assim Ou mesmo Na hora normal Só que a gente vai para outro lugar Minha mãe sabe Tem médico Eu levo roupa para ela Minha mãe sabe Que eu não gosto de ficar com roupa Na escola, na rua Não sou muito chegada Aí minha mãe vai e leva roupa Para eu trocar Aí eu troco no carro Verdade Próxima E nunca caiu em público? Nossa Só ia comer merda Nossa, eu já Isso aqui é comigo mesmo Gente Eu já Cair em público Passar vergonha Que que é isso? Gente, teve uma vez Que eu escorreguei na rua Com a mesma velocidade Que eu caí Eu levantei Foi muito rápido Nem eu vi que eu tinha caído E já tinha levantado Muito rápido Eu já A gente já tropecei assim na rua Não chegar de cair Sabe, tropeçar assim Ah, eu já caí Com a bunda no chão Gente, eu já caí Dentro de casa Gente Isso foi como Três Dentro de casa Várias vezes Eu escorreguei na escada Eu escorreguei com a sandália Aí caí sentada na escada Aí eu fui até embaixo Assim, de bunda na escada Assim, até chegar lá embaixo Todos os degraus Me descontestou Fala Era um dia Lindo como o sol raiando Minha mãe estava andando pela cozinha O Guilherme Atrás dela E ela caiu Escorregou E caiu de bumbum no chão Quase esmaga Não, gente Eu lembro desse dia Mas assim Eu fui escorregando lentamente Foi muito Eu fui assim Eu estava andando normal E meu pé foi escorregando assim E eu Puf Caio sentada Caio em cima do Guilherme Quase que eu dou uma banda No Guilherme O Guilherme estava assim Do meu ladinho Se meu pé vai mais um pouquinho Para cá Eu dou uma banda nele Ele caiu junto comigo É verdade Minha plaquinha Caiu Minha plaquinha caiu Foi embora Foi embora Produção A plaquinha Consegui Achei E a última A última, galera Vai lá, mãe Eu leia a última Quem nunca riu Quando contava uma mentira Ah, gente Minha plaquinha Quem nunca riu Quando contava uma mentira Vamos lá Um, dois, três E Nunca menti Eu nunca Você nunca mentiu? Oh Gente, eu nunca riu Quando contava uma mentira Eu conto uma mentira Você já contou mentira? É Eu já Várias vezes Eu conto uma mentira Que até eu acredito Gente, eu não conto mentira Mas a querida Que adulta Até eu acredito na minha mentira Mas, gente, olha só É sério Às vezes a gente não fala a verdade Porque tem necessidade De não falar a verdade Mas não pode mentir Mentir é feio Não pode mentir É sério Eu tô rindo Porque tá engraçado Aqui no vídeo Mas é verdade Mentir é feio Não pode A gente não pode mentir Ó Não pode mentir pra mãe Não pode mentir pro pai Isso é muito feio Não façam isso, hein, galera Acabou? Acabou Ah, acabou não Eu tenho uma pergunta Eu tenho Eu tenho uma pergunta pra Isabela Você já gravou um vídeo De ponta cabeça? Nunca Nunca? Nunca Eu também nunca Mas então vamos gravar agora? Bora Vamos gravar? Bota aí, a sua Calma aí Ai, minha cabeça Bateu? Ai, eu bati no joelho Você nem percebeu Ai, não Ai, não Mãe, para Mas sem querer Ai, cara Ai, para Você é muito A minha cabeça Tem que ficar Ai, a minha cabeça Vai ficar doendo Pera aí, caramba O óculos vai cair Tirar o óculos Ai, meu O sangue vai todo pra cabeça Que que é isso, sério Vai cair teu óculos Pera aí Não, pera Tá presinho Cadê tua plaquinha? Pera, cadê? E agora? É assim? Não sei Não, pera Não, agora não vai É assim, é assim, ó Eu nunca E eu já Eu nunca E agora? Começa aí Começa aí, produção Pode começar a gravar, produção Tá gravar, pessoal Tá gravando Tá gravando Nosso desastre Tá, gente, então Tá, já foi Era Eu já Não, era eu nunca Agora eu já Estamos gravando de ponta cabeça Agora estamos gravando de ponta cabeça Mas infelizmente o vídeo já vai ficando por aqui Que bom Que bom Porque minha cabeça tá doendo Ai, gente Bom, gente Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Você tem que Deixar o seu like Sim Pra gente saber que vocês gostaram do vídeo Aí a gente pode fazer parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 10 Deixem bastante like Isso aí, galera E você tem que se inscrever no canal Porque aqui não é qualquer canal Aqui você se diverte A gente conta tudo Contou um monte de coisa Que revelou várias coisas Que no canal Pulou Se inscrevam Então vamos lá, gente Deixem seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações Compartilhem o vídeo Com todos os seus amigos Um beijo E até os próximos vídeos Tchau